Olha, com ruas e casas alagadas, a população deve redobrar os cuidados com água suja. O menor contato pode levar a várias doenças, como hepatite A, leptospirose, que diga que mata, e cólera, que também mata, né? Uma doença que foi revelada aqui no nosso país, aqui em Pernambuco mesmo, na década de 80, matando muita gente que vivia em situação de pobreza. Veja aqui. Chegou a época de chuvas e, infelizmente, esse ano uma tragédia se repetiu em Pernambuco. Cidades da zona da Mata Sul do estado, que em 2010 já haviam sido destruídas por conta de cheias, foram atingidas por enchentes novamente. Municípios inteiros foram devastados e milhares de pessoas estão desabrigadas. Na tentativa de salvar o que muitas vezes foi adquirido ao longo de uma vida, muita gente tem contato com água suja, que invade ruas e casas. Outras mergulham totalmente na lama e chegam até a beber dessa água suja. Começa, então, o alerta, já que o contato com essas águas causa muitas doenças que podem levar até a morte. Muitas vezes a exposição à água das enchentes é inevitável. A gente sabe a situação de algumas pessoas, tem realmente que se expor à água e o ideal é se protegerem. Algumas doenças infecciosas mais comuns podem surgir nessas fases. Então, as hepatites virais, principalmente a hepatite A, doenças diarreicas, infecciosas, bacterianas ou virais, e até mesmo doenças pela cólera podem acontecer, e a leptospirose. A leptospirose é uma doença bacteriana potencialmente grave que geralmente acontece com o contato direto com águas contaminadas por uma bactéria que é advinda principalmente com o contato com ratos. O médico infectologista diz ainda que não precisa ter sido vítima de um enchente para contrair alguma dessas doenças. Teve exposição à água de chuva. A principal recomendação é ficar alerta para os sintomas iniciais, principalmente doenças febris, moleza no corpo, diarreia, e procurar a assistência médica o mais breve possível. Se por acaso você se sentir mal após passar por alguma dessas situações, leve a sério. E lembre-se, nunca se automedique. No momento em que a pessoa se automedica, ele tende a retardar a ida a um serviço de atendimento especializado e tem um diagnóstico preciso, precoce, e instituição do tratamento precoce também retardado.